A Trindade e Deus são a mesma coisa? Pastor, a pergunta hoje é, a Trindade e Deus são a mesma coisa? Ufa, esta é uma pergunta que eu acredito que não é inocente, mas ela é extremamente importante e pertinente, porque infelizmente nós temos assistido a que no nosso meio, nos meios adventistas, tenha havido pessoas que põem em causa a doutrina da Trindade. Eu devo confessar, em primeiro lugar, que quando eu pela primeira vez soube que havia pessoas que se dizem ou que professam ser adventistas do sétimo dia e que puseram em causa a doutrina da Trindade, estávamos no ano de 2003, portanto já lá vão 15 anos. Quando eu pela primeira vez tomei consciência de que havia pessoas que se dizem adventistas do sétimo dia e que põem em causa a Trindade, eu confesso que eu fiquei boca e aberto, ou seja, nem queria acreditar. E eu vou dizer porquê, porque durante vários anos na minha juventude eu tive vários encontros com testemunhas, as ditas testemunhas de Jeová, eu não gosto de lhes chamar por este nome porque acredito que eles não são verdadeiras testemunhas de Jeová, por isso só lhes chamo testemunhas. E nessa minha interação com essas testemunhas eu me apercebi claramente que eles negam a Divindade de Jesus Cristo e negam a Divindade do Espírito Santo. E portanto, quando eu tive consciência que na minha própria igreja há pessoas que põem em causa não só a Divindade do Espírito Santo, mas inclusivamente também, já mais recentemente, alguns que põem em causa a Divindade de Jesus Cristo, e aqui eu devo ser claro porque pôr em causa a Divindade de Jesus Cristo já não é de forma tão ousada, mas é subtil. Porquê? Porque dizem que Deus foi, Jesus foi gerado pelo Pai. Ora, se Ele foi gerado pelo Pai, Ele teve um início. Se teve um início, então não é eterno. E portanto, se não é eterno, isso põe em causa aquela declaração que Paulo faz, por exemplo, em 1 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 17, quando ele se refere ao Rei Imortal Eterno, referindo-se a Jesus Cristo. Aliás, já fizemos uma explanação sobre esses textos, numa pergunta anterior. Portanto, se Cristo foi gerado pelo Pai, então Ele teve um início. Se teve um início, não é eterno. Porque para ser eterno, não pode ter início, nem pode ter fim. Isso é que é a definição de eterno. Portanto, Jesus é eterno. Jesus é divino. O Espírito Santo também, vários textos na Bíblia, nos apresentam a Divindade do Espírito Santo. Um dos textos, e há vários, que eu gosto é aquele texto de Atos, no capítulo 5, quando fala daquele episódio de Ananias e Safira. E quando Pedro confronta, em primeiro lugar, a Ananias e depois a Safira, vamos ver o que é que ele fez quando confrontou, em primeiro lugar, a Ananias. Pedro perguntou-lhe, Atos 5, 3. Então disse Pedro, Ananias, porque encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o porventura, não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este signo? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Então, numa primeira fase, Pedro diz a Ananias, olha, tu mentiste contra o Espírito Santo. E logo a seguir ele diz, tu mentiste não aos homens, mas a Deus. Então, para Pedro, mentir ao Espírito Santo ou mentir a Deus é a mesma coisa. E só pode ser a mesma coisa se o Espírito Santo é a Deus. Bom, aqui alguns dizem, não, 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 pastora, não é isso que Pedro quis dizer. O que Pedro quis dizer é que nós mentimos, ao mentirmos ao Espírito Santo, estamos a mentir a Deus, porque o Espírito Santo é o Espírito do Pai ou o Espírito do Filho. E aqui eu quero aproveitar para fazer aqui um esclarecimento. Sabem que, na mentalidade grega, os gregos dissociaram a alma do corpo. Aliás, essa crença é uma crença que chegou aos nossos dias, porque na teologia católica ou romana, portanto, nós não somos uma alma, conforme a Bíblia claramente nos ensina. Nós temos uma alma e, segundo o conceito católico ou romano, quando alguém morre, pois bem, a alma que é imortal, segundo eles, atenção, não é segundo aquilo que eu creio, segundo eles, a alma que é imortal separa-se do corpo, porque o corpo é mortal, claro, isso ninguém pode negar, que o corpo é mortal. Então eles dizem que existe uma alma imortal que coabita no nosso corpo, que é mortal. Quando o corpo morre, essa alma, uma vez que não é mortal, é imortal, então ela desprende-se, por assim dizer, do nosso corpo e continua a viver algures por aí. Muito bem. Bem, esta ideia, ou melhor, este conceito católico ou romano, ele nasceu da filosofia grega, em que a filosofia grega faz uma distinção entre o Espírito, ou melhor, confunde, melhor dito, o Espírito com a alma. A Bíblia nos diz que, quando Deus criou o homem, Adão, formou, nós podemos dizer, um boneco de barro, à sua imagem, semelhança, e depois insuflou nesse corpo o fogo de vida, que é traduzido, noutras passagens, por Espírito, que é o Ruá, termo hebraico Ruá, insuflou o Espírito naquele boneco de barro que ele tinha formado, e o homem passou a ser alma vivente. Não diz, passou a ter uma alma, passou a ser uma alma. É verdade que na língua portuguesa os verbos ter e ser são muito parecidos, porque são duas palavras, ambas com três letras cada, e só a primeira letra é que muda, as duas letras seguintes são as mesmas. Mas o significado dos verbos ser e ter são muito diferentes. Eu posso dizer, e corretamente, eu tenho um casaco, mas se eu disser eu sou um casaco, já é um conceito completamente diferente. Portanto, segundo a Bíblia, nós não temos uma alma, nós somos uma alma. E, portanto, os gregos confundiram o Espírito com a alma. Então, eles achavam que podia ser possível que a alma, que eles confundem com o Espírito, se desprendesse do corpo e pudesse andar por aí a pairar. Ora, na concepção daqueles que não acreditam na Trindade, eles acreditam que o Espírito Santo é o Espírito ou do Pai ou do Filho. Então, reparem, isto é mentalidade grega pura. Porquê? Porque eles acreditam que o Espírito do Pai pode sair dele e vir até esta Terra. Isto é puro pensamento pagão. Isto é puro pensamento da filosofia grega. E aqui há um paradoxo enorme. E o paradoxo é este. É que eu já ouvi alguns que não acreditam na Trindade, ou seja, os antitrinitarianos, afirmar que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ao crer na doutrina da Trindade, crê numa crença pagã. Mas, afinal de contas, eles, ao dizerem que o Espírito Santo é o Espírito do Pai e do Filho, é que estão a pensar em termos pagãos. É uma completa incoerência. É um paradoxo terrível. Ou seja, se a Trindade descreve um Deus em três pessoas, portanto, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, Trindade não passa de uma palavra que nós usamos para explicar isso mesmo. Um único Deus, mas em três pessoas diferentes. Oh, Filipe, ainda bem que falaste nisso. Porque eu já ouvi pessoas dizer Ah, mas a Trindade, a palavra Trindade não aparece na Bíblia. Bom, é verdade. Também não aparece a palavra Milénio, mas o conceito Milénio está lá, ao falar de Milanos. Nem a própria palavra Bíblia aparece na Bíblia. No entanto, eu acho que ninguém com o mínimo bom senso vai pôr em causa a legitimidade da palavra Bíblia só porque a palavra Bíblia não aparece na Bíblia. Da mesma forma, a palavra Trindade não aparece na Bíblia, mas o conceito está lá, claramente. Por exemplo, quando nós lemos a despedida de Paulo, vou só dar um exemplo, no final da 2ª Epístola aos Coríntios, quando Paulo diz assim, 2ª de Coríntios, no capítulo 13, e no versículo 13 igualmente, diz assim, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, aqui Deus obviamente refere-se ao Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. Então, claramente, ele aqui menciona 3 entidades. Já não pego naquele texto de Mateus 28, 19, embora eu possa ler também, porque nesse texto Jesus disse, e portanto fazer discípulos de todas as nações, batizantes em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E vem muitos dizer que este versículo está deturpado, porque no texto original, que nenhum de nós conhece, o que conhecemos é texto de manuscritos muito antigos, mas não podemos nunca afirmar que algum desses manuscritos antigos é original, dizem que lá nos textos mais antigos não aparecia aqui, portanto, a menção ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Bom, eu tenho um problema, e o problema é o seguinte, se é verdade que este texto foi acrescentado ou foi mudado pela Igreja Católica, quando Deus suscitou o Espírito de profecia nos últimos dias dentro da Igreja Remanescente, era mais do que tempo para, através do Ministério Profético de Ellen White, Jesus nos vir indicar, olha, este texto foi corrompido, não deve ser lido desta maneira, deve ser lido de outra maneira. mas o que é certo é que Ellen White cita vez e vez e vez após vez este texto e cita exatamente como nós o temos nas nossas versões modernas. Portanto, se este texto tivesse sido corrompido, então, porquê que Deus não deu a indicação a Ellen White, como deu de muitas outras coisas, a dizer que este texto foi corrompido? Não temos essa indicação. Pelo contrário, ela cita este texto, tal como aparecia na versão bíblica que ela utilizava, que era a versão King James, e lá aparece como aparece nas nossas bíblias portuguesas. Portanto, agora, há aqui uma outra questão muito importante que devemos abordar e que é esta. Quando a Bíblia diz que há um só Deus, essa palavra um não significa um no sentido de número, de quantidade, significa um no sentido de unidade. Por exemplo, eu dou um exemplo. Quando a Bíblia, por exemplo, referindo-se ao episódio da Torre de Babel, em Génesis no capítulo 11, diz o seguinte, eu vou ler o que lá diz o texto. Génesis no capítulo 11, diz assim, Génesis capítulo 11, diz assim, Então, deixou o Senhor para ver a cidade e a torre, estamos a falar de Babel, que os filhos dos homens edificavam, e o Senhor disse, Eis que o povo é um. E continua a dizer o texto, e todos têm a mesma linguagem. Eu pergunto, alguém com um mínimo bom senso interpreta aqui a palavra um como significando uma só pessoa, no sentido numeral, no sentido quantitativo, como é que nós lemos e interpretamos aqui a palavra um? Eis que o povo é um. O que é que se quer dizer? Eles estavam unidos no mesmo propósito, no mesmo signo, no mesmo objetivo. E é interessante que a palavra que é usada aqui no hebraico é a palavra errad. E-H-A-D, na transliteração para a nossa língua hoje. Porque, como sabem, a língua hebraica tem um alfabeto completamente diferente do nosso. Mas na transliteração que se faz, é a palavra errad. Ora, esta palavra é aqui traduzida por um. Ora, exatamente a mesma palavra errada é a palavra usada, por exemplo, em Deuteronômio 6,4, quando diz que Deus é um. Então, quando a Bíblia diz que Deus é um, não diz que Deus é um porque é uma só pessoa. É um porque as três pessoas que compõem a divindade estão unidas no mesmo propósito, no mesmo objetivo. E são um só Deus. E são um só Deus. Reparem, aqui também os habitantes da cidade de Babela não eram uma só pessoa. Ou será que eles se colaram todos uns aos outros quando estavam a trabalhar a fazer a Torre de Babela? Estavam todos colados uns aos outros. É evidente que não. O que é que a palavra um aqui significa? Que eles eram um no objetivo. Um no mesmo propósito. Assim é a divindade. A divindade é um, é had, porque tem o mesmo objetivo, trabalham todos na mesma direção, são um só. Não é um no sentido numérico, quantitativo. É um no sentido de unidade. E é isto que faz a confusão toda na mente de muitas pessoas. O pastor está a dar essa imagem de um, não necessariamente de quantidade, mas de unidade, não é? E nós podemos ver isso desde logo, desde a criação, na questão do casamento, por exemplo, projetado na humanidade. Exatamente. No relato do Génesis, por exemplo, quando nos diz que o homem e a mulher foram criados à imagem, à semelhança de Deus, e este texto está, como todos nós conhecemos, em Génesis no capítulo 1 e no versículo 26, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, já agora faço aqui um parênteses para dizer, qual é a forma verbal que aparece aqui, façamos. Ora, isto é, a primeira pessoa do plural, que eu faça, que tu faças, que ele faça, que nós façamos, que vós façais, que eles façam. Portanto, o facto de estar aqui o tempo verbal na primeira pessoa do plural, mostra que aqui é a divindade, que é pelo menos, não nos diz que sejam três ou quatro, pelo menos é mais que uma pessoa, ok? E diz aqui, façamos o homem à nossa, também este pronome aqui, portanto, pessoal, fala, portanto, que é plural, conforme a nossa semelhança, tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra. Versículo 27, criou Deus, pois o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou. Já agora, todas as vezes que aqui no capítulo 1 a palavra de Deus aparece e desde Génesis 1 até Génesis 2, 3, aparece a palavra Elohim no original 35 vezes. E a palavra Elohim é uma palavra hebraica que é um plural, porque todas as palavras no hebraico que terminam em Him são plural. Por exemplo, dou um exemplo, a palavra para profeta em hebreu é Navi, Navi que significa profeta, singular. A palavra hebraica para profetas, plural, é Navi-him, ou seja, é acrescentado o sufixo Him, H-I-M, Him. Portanto, Elohim é um plural, ou seja, a própria palavra hebraica para Elohim mostra que a divindade que estamos a falar é uma divindade plural. Agora, a questão que tu falaste muito bem, Deus ao criar o ser humano, homem e mulher, criou-se à sua imagem e semelhança. E é interessante que quando Deus uniu o santo par inicial em casamento, fez esta afirmação que nós encontramos em Gênesis 2,24. Por isso, deixa o homem, pai e mãe, ensina a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Eu pergunto, qual é a pessoa que ousa dizer que quando um homem e uma mulher se casam, eles ficam colados um ao outro e passam a ser só uma só pessoa? É evidente que continuam a ser duas pessoas. Então, o que é que Jesus quis aqui dizer que ficam uma só? Aliás, eu até vou pegar nas palavras que Jesus utilizou mencionando este texto de Gênesis 2,24 porque lá, essas palavras que nós encontramos em Mateus 19, tem lá um detalhe que ainda é mais, eu diria, mais... Incisivo. Incisivo, exatamente. Em Mateus, no capítulo 19, versículos 4 a 6, lemos o seguinte, então respondeu ele, ele Jesus, não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher e que disse, por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá a sua mulher tornando-se os dois uma só carne. Versículo 6, aqui é que é o tal pormenor que não vem mencionado em Gênesis 2,24 que é o texto que vem aqui repetido por Jesus em Mateus 19,5. Agora, no versículo 6, Jesus diz assim, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne, já não são mais dois. bom, que eu saiba quando eu me casei com a minha mulher eu continuei a ser a pessoa que era e ela continua a ser a pessoa que era. Continuamos a ser duas pessoas. Mas Jesus diz, já não são mais dois, porém uma só carne. Ora, isto imediatamente apela para uma interpretação das palavras de Jesus que é uma interpretação que não é literal, mas sim uma interpretação no sentido figurativo. Pois bem, quando a Bíblia se refere a Deus e diz que Deus é um, é um, volta a dizer, não no sentido literal, mas no sentido, no sentido, portanto, de que estão unidos no mesmo propósito. E reparem, Deus ao criar a raça humana em homem e mulher, projetou na humanidade que acabou de criar a sua própria imagem e semelhança. E assim como os dois seres humanos são para viver unidos como se fossem um só e eles os dois unidos com o seu Criador faz três, ok? Faz lembrar aquele texto que vem a Eclesiastes que fala de um cordão de duas dobras, três dobras, portanto, a presença de Deus no casamento faz três, é a trindade, portanto, essa trindade humana, entre aspas, atenção, é a imagem e a semelhança do próprio Deus que também é uma divindade constituída por três pessoas. Portanto, este assunto é absolutamente claro e só se nós o distorcermos é que podemos chegar a outras conclusões. e só se nós